O mais saudável de hoje é pra acabar com o mito de que não dá pra comer pão na dieta. Eu vou ensinar vocês a fazer um pão de forma saudável, sem farinha e vapt vupti, muito rápido. É só bater tudo na batedeira, colocar na forma e forno. Ou seja, dá pra você fazer no domingo à noite e comer pão saudável a semana toda. E aqui está o utensílio que a gente precisa pra fazer esse pão perfeito. Fica muito bom de verdade, vocês não vão se arrepender. E sabe por que fica bom? Porque esse não é um daqueles pães sem farinha que fica com gosto de ovo. E sabe por que não fica com gosto de ovo? Porque eu vou ensinar um truque pra vocês. Eu vou bater os ovos sozinhos, antes de qualquer coisa, por 3 minutos. Vou colocar aqui na batedeira. E deixar batendo aqui. Vou tomar uma água, um cafezinho. Isso não é pra ter nenhuma textura diferente, não é pra crescer, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o cheiro do ovo. Aquela sensação que a gente tem de às vezes estar comendo uma coisa e só sentir o ovo ali. Afinal de contas, esse é um prato que leva muito ovo. Leva uns 6, porque a gente não tem estrutura de farinha. Então a gente precisa de alguma coisa pra elevar e transformar isso num pão. Então a magia tá toda aqui. 3 minutinhos. Aí é o seguinte, vou abrir aqui. Essa batedeira tá bonita, hein? Tô sem batedeira em casa. Vou dizer pra vocês, tô amando que eu tô brincando com essa aqui. Tava com saudade de uma boa batedeira. Aí a gente vai entrar com as gorduras, que são importantes pra deixar o nosso pão fofinho e não muito ressecado, tá? Manteiga. Derretida, como vocês podem ver. E óleo de coco. Tô falando que é fácil, gente. Até criança pode fazer esse pão. Fechou? E bateu mais um pouquinho. Só pra misturar. Misturou? A gente segue. Agora com os secos. Vocês já perceberam, né? Eu tô sempre separando o seco do molhado. Então bora lá. Pra receita, por ser uma receita cotidiana, um pão de forma básico, eu resolvi misturar a farinha de amêndoa com a farinha de coco. Porque uma é mais cara, a outra é mais barata. Aí você junta as duas e fica equilibrado. E aí também não vai ficar com muito gosto de amêndoa, nem com muito gosto de coco. Vai ficar perfeito. Então a gente coloca farinha de coco. Farinha de amêndoa. E sal. Agora a gente vai bater bem, garantindo que não vai ficar com nenhum pedaço de farinha. Ok. Toque final, antes da gente colocar pra assar. Fermento. Esse fermento não é fermento pra pão. É o fermento que a gente usa pra fazer bolo. Normal. Ok. A gente coloca ele por último. E só bate um pouquinho. Porque o fermento é pra acordar no forno. Não é pra acordar aqui na batedeira, não. Você ficar chacoalhando ele muito, ele vai perder a validade dele dentro do forno. Então a gente só coloca ele aqui, bate um pouquinho, só pra misturar e forma. Facinho, né? Facinho, né? Foi. Acabou. Agora, vamos passar pra forma. Uma dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Escolham uma forma que seja de silicone, porque você economiza nas calorias. Eu coloquei um pouquinho de manteiga só pra untar, pra garantir, né? Que fique perfeito, pra que ele saia bem bonito pra vocês. Mas em casa, você nem precisa garantir com manteiga. Pode colocar direto no silicone. Isso economiza muita caloria. Você não vai precisar usar farinha de coco ou farinha de amêndoa ou nenhum tipo de óleo pra untar e garantir que o seu pão vai sair bonitinho quando estiver pronto. Pão saiu do forno. Orgulho puro. Esse pão é perfeito. Não dá nem pra imaginar que não tem farinha de trigo. Eu vou desenformar pra vocês verem. Por isso que é legal usar essa forma aqui de silicone. Olha só como ele sai fácil. Não precisa nem passar faquinha do lado, nada. Ui, tá quente aqui. Ele sai super bem. Vou virar aqui que é mão de cozinheiro, eu não me queimo. Olha só que lindo. Vai dizer que isso não é um pão de forma tradicional? Perfeito. Vou cortar aqui pra vocês verem. Não sei se dá pra ouvir o barulhinho, mas até a crosta ele faz. Olha que lindo. Eu vou me despedir de vocês fazendo uma coisa que eu faço pouco hoje em dia. Comer pão com manteiga. E pão mesmo. Olha só. Faz a sua versão. Coloca gergelim em cima, que fica incrível. Um pouquinho de linhaça também. Come com requeijão bem gostoso. Bota pra gratinar no forno. Faz sanduíche. Não importa. Só tira uma foto linda. Posta no Instagram com a hashtag Chef Shop Time. E arrasa! E arrasa! Até semana que vem, porque pão bom é pão quentinho.